E aí pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Estarei ao vivo agora no canal Osmarinho pelo Facebook. O endereço estará na descrição desse vídeo, basta clicar na setinha ao lado, tem o endereço. Se você está ao vivo agora aqui comigo, assistindo, ainda dá tempo. Começarei agora às 23h30 esta live. Se você está vendo esse vídeo depois que eu já fiz a live, também pode entrar e assistir porque ficará na linha do tempo. Nós começaremos a trabalhar também com o Facebook e também com o YouTube. Tenho certeza que mais ferramentas atuantes nós chegaremos a mais pessoas para discutirmos. A ideia do canal Osmarinho é falar sobre segurança pública municipal e não fugiremos de nenhum tema. Desde o debate a concursos públicos para os candidatos até a parte política, que é sobre isso que falaremos hoje, sobre a política. Vota no Bolsonaro? Candidatos, guardas municipais? O que eu penso sobre tudo isso e como a gente pode debater? Vem comigo porque vai ser show de bola.